Se você quer ser diplomata e quer ser aprovado rápido, e mais do que tudo você também quer gastar pouco com a sua preparação, se você tiver um pouco de paciência, eu vou te dar 5 dicas absolutamente imprescindíveis que vão te ajudar a conquistar a sua aprovação economizando tempo, dinheiro e muita energia. Então preste muita atenção porque eu tenho certeza que a sua aprovação no Instituto Rio Branco pode depender do que você vai ouvir agora aqui comigo nesse vídeo. Você vai descobrir quantas horas de dedicação foram gastas pelos últimos 60 aprovados no Itamaraty e como você pode diminuir em até 20% ou até 40% esse tempo gasto de dedicação para sua aprovação. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te contar a história do CP. CP é um amigo meu chamado Carlos Pimenta e brincando chamava ele de concurseiro padrão. Então aqui eu vou te contar agora a história do concurseiro padrão. E essa história pode ser muito parecida com a sua história que quer ser diplomata. E eu digo isso porque a grande maioria dos concurseiros comete os mesmos erros. Pois então, o CP, o concurseiro padrão, resolveu estudar para concursos públicos sem ter muita clareza sobre qual carreira a seguir. E a primeira coisa que ele fez foi se inscrever no primeiro cursinho genérico que ele encontrou pela internet. Comprou um monte de apostilhas do cursinho e enquanto ele fazia suas aulas ele começou a receber muitos avisos de editais publicados. E de repente ele simpatizou com um edital cuja prova seria a mais próxima de todas. Então era muito conveniente isso. Estudou três meses, foi lá, fez a prova e obviamente ele tomou pau. Mas ele sabia que três meses era muito pouco para conseguir ser aprovado. E continuou estudando sem saber direito ainda para qual concurso ele estava se preparando. E foi sendo sucessivamente reprovado em todos os concursos nos quais ele se inscrevia. Então, o CP dizia assim, olha, eu estudo muito, só que eu aprendo pouco. Ele dizia que estava entendendo tudo que os professores explicavam. A matéria nem era muito difícil, mas depois de estudar, o CP não se lembrava de nada. Não se lembrava de nada. Entendia tudo, mas não se lembrava de nada. Então, depois de um ano, saiu novamente o mesmo edital daquele primeiro concurso que ele fez logo após os seus três primeiros meses de estudo. E para seu terror e agonia, por incrível que pareça, mesmo já tendo estudado mais de um ano, o CP tirou uma nota menor do que aquela que ele tinha tirado lá quando ele só tinha três meses de estudo. Ou seja, depois de um ano de estudo, ele não aprendeu nada. Nada. E na verdade, piorou o seu resultado. Isso deixou o CP lá embaixo, de pré-total. Ele começou a se achar o cara mais burro de todos. Então, depois que ele veio chorar suas mágoas comigo e me contou a sua história, eu percebi e indiquei para ele todas as coisas que ele fazia de muito errado. Ele me disse que ele tinha parado de fazer atividade física, que estudava muito tarde até tarde da noite, que não tinha metas estabelecidas. Ele não sabia o que era domínio básico, não sabia o que era viagem de confirmação. Ele disse que não fazia revisão, nem anotação, nem resumo, porque isso demorava muito. Isso era conversa fiada e o que ele queria mesmo era passar rápido. Resultado, perdeu um ano inteiro, né? E vai ter que gastar mais tempo reestudando tudo que ele já tinha estudado antes. E agora vai ter que fazer as anotações que ele não fez daquela vez. Então, só perdeu tempo, tá vendo? A pressa é inimiga da perfeição. Bom, além disso, ele sentia muito som, estava muito ansioso, já tinha gastado muito dinheiro com o material e material que depois ele percebeu que, além de ruim, também estava desatualizado. Bom, então eu resolvi ajudar o CP. Em primeiro lugar, eu contei a minha história com os estudos, a minha história pessoal. Eu falei como eu estudava e, tentando ser modesto, eu contei pro CP como que eu concluí duas faculdades, uma faculdade de filosofia e outra de direito, quatro cursos de especialização, que são chamados cursos de pós-graduação lá do censo, um mestrado e um doutorado. Expliquei pro CP como que eu fiz pra ganhar cinco concursos nacionais de monografia, sendo que quatro deles eu fiquei em primeiro lugar nacional. E como que eu fui aprovado em cinco concursos públicos federais, sendo que em dois deles eu passei em primeiro lugar e em dois deles eu fiquei em quinto lugar. Falei pra ele também da alegria que eu senti quando venci os meus concursos de monografia, quando eu passei em primeiro lugar no meu mestrado, da alegria que sentiam encerrar meu mestrado, meu doutorado e, finalmente, alegria quase infinita de ver o meu nome no diário oficial nos concursos em que eu passei. Bom, depois disso, eu ensinei pro CP tudo o que está nesse vídeo e mais algumas coisinhas. Eu consegui convencer o CP de que ele precisava de um método de estudos que lhe desse estratégias de aprendizagem, táticas de organização e técnicas de estudo. Eu expliquei pra ele que estratégias organizam a mente do candidato, as táticas organizam o ambiente em que o candidato estuda e as técnicas organizam o momento presente em que o candidato está propriamente estudando. E após ter me escutado e aprendido comigo tudo que tinha que ser feito, o CP definiu qual concurso público ele queria de verdade e, com menos de um ano de preparação correta, o CP foi aprovado no concurso que escolheu como sua meta de médio prazo, mas que ainda não era o cargo dos seus sonhos, não. Mas já foi aprovado. Então, a primeira aprovação do CP serviu de trampolim, de escada, de degrau, pra sua segunda aprovação, um dos concursos mais concorridos do Brasil. A sua primeira aprovação serviu de base e lhe deu toda a estabilidade emocional e financeira pra se preparar com muito mais afinco pra um concurso muito mais difícil. E nesse concurso muito mais difícil, ele foi aprovado na metade do tempo que a maioria dos candidatos gasta pra ser aprovado. Então, assistir esse vídeo até o fim, só assistir esse vídeo, vai te ajudar a economizar pelo menos umas 500 horas de estudo, ok? Os últimos 60 diplomatas aprovados demoraram em média 47 meses se preparando pra alcançar a sua aprovação, ou seja, praticamente 4 anos. Então, houve quem tenha passado em muito menos tempo, mas também houve quem tenha demorado muito mais do que os 4 anos. Se esses diplomatas estudaram pelo menos 4 horas e meia por dia, 6 dias por semana, 48 semanas no ano, considerando que eles tiraram pelo menos um mês de férias por ano, e por 4 anos seguidos, eles gastaram cerca de 5 mil horas. Certamente alguns estudaram um pouco menos, mas com toda certeza do mundo, muito mais do que essas 5 mil horas. E muitos deles são iguaizinhos ao meu amigo CP, iguaizinhos ao concurseiro padrão. Sobretudo no começo dos seus estudos, os concurseiros padrão cometem os mesmos erros grosseiros. São erros grosseiros mesmo. Sem saber que o início correto e bem planejado de qualquer projeto, pelo menos triplica a sua chance de sucesso e de aprovação no concurso dos seus sonhos. Então você tem que começar planejando, e não começar na louca de qualquer jeito, como a maioria dos concurseiros padrão começa. Então eu estou aqui para te ajudar a passar muito mais rapidamente, reduzindo o seu tempo de preparação em pelo menos mil horas ou até duas mil horas a menos de estudo. Isto vai ser uma economia em tanto, seja em termos financeiros ou mesmo em termos de tempo. Porque isto significa diminuir de 20% a 40% do tempo necessário para ser aprovado e para realizar o seu sonho de receber o seu passaporte diplomático. Estudando do jeito certo, você passa mais rápido. Estudando do jeito certo, você aprende mais estudando menos. Tá bom? Então, fique comigo até o fim do vídeo que você vai aprender muita coisa nos poucos minutos que você vai gastar aqui. E os poucos minutos que você ficar aqui comigo vão se transformar em muitas horas a menos estudando para o CACD. Aliás, é muito importante que você saiba o seguinte. Pouquíssimos candidatos têm noção, pouquíssimos candidatos têm a mínima noção a respeito de tudo que eu vou te falar aqui. Então, seguir as orientações deste vídeo será o diferencial da sua preparação. Que, como eu disse, vai te colocar na frente de muita gente que já está estudando há muitos anos. Pois bem, eu sou o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Você também encontra meu material no site comoestudarpraconcurso.com.br E aqui estão algumas perguntas que eu recebi dos candidatos ao CACD. Por quais livros começar, professor Rubens? Como organizar meus estudos? Como fazer a revisão dos estudos? Vou te explicar isso nesse vídeo aqui. Quanto tempo devo estudar todo dia? Também vou te explicar aqui. Devo fazer cursinho? Também vou te responder isso aqui. Como posso absorver melhor o conteúdo? Como estudar com excelência? Como posso ser o primeiro colocado? Essa pergunta foi a que eu mais gostei. Como me organizar? Como driblar o cansaço e seguir motivado? Como controlar a ansiedade? Qual o nível de autodisciplina necessária? Professor Rubens, como obter uma base de espanhol e francês? Como conseguir estudar a maioria dos assuntos com eficácia e em pouco tempo? É só disso que eu estou falando aqui. Como estudar com o método correto? Como estudar com mais eficiência? Quais os melhores materiais para me preparar para o CACD? Dá para ser aprovado com duas horas de estudo por dia? Estudando só duas horas por semana. Eu já estou reprovado. Duas horas por semana é muito pouco, né? Mas se é o mínimo que você tem, é isso que você vai ter que usar. Quais outros métodos de estudo posso me utilizar para melhorar minha performance nas provas? É disso que nós estamos falando aqui. Como fazer a revisão de maneira eficaz e que auxilie a resolução de questões? Bom, são perguntas básicas e muitas delas denunciam que quem está começando está completamente perdido. Cheio de entusiasmo para começar, mas muito ansioso porque não sabe que caminho tomar. Então, eu tenho feito com que muitos candidatos alcancem a sua aprovação no concurso dos seus sonhos, percorrendo com esses candidatos passo a passo para chegar no dia da sua aprovação do jeito mais rápido, barato e consistente possível. Então, eu estou aqui e vou te ajudar a otimizar o próprio tempo de estudo. Vamos juntos organizar os seus horários de estudo. Vamos trabalhar o seu foco, melhorar a sua concentração e você vai descobrir como diminuir a sua ansiedade e vai aprender muitas outras estratégias, muitas táticas e muitas técnicas de estudo que vão consolidar a sua aprendizagem de forma sistemática e organizada para que nos dias das provas você consiga recuperar todas as informações necessárias para que você seja aprovado com segurança. E agora eu vou te dar cinco dicas muito poderosas e várias orientações assim esparsas, mas fundamentais e muito importantes para você se preparar da forma mais inteligente possível. Ok? Vamos lá? A primeira dica. Não espere a publicação do edital. Comece a estudar agora, agora. Não perca nem um minuto. Comece a se preparar independentemente da publicação do edital. Se o edital ainda não foi publicado, comece a se preparar agora, pois todo minuto faz diferença. Nunca, nunca, jamais espere o edital ser publicado para começar a sua preparação. Mesmo porque entre o edital e as provas você não terá as horas de estudo necessárias para aprender o mínimo exigido pelo edital. Ok? Então, pegue o último edital publicado, leia o edital inteiro, analise linha por linha, linha por linha, de forma assim, minuciosa, super minuciosa, e comece a organizar os seus estudos agora. É impressionante, absolutamente impressionante, a quantidade de candidatos que se inscrevem nos mais variados concursos e nem sequer dão uma olhadinha no edital. Eles só sabem o dia da prova e o horário da prova porque um amigo comentou com eles. Ok? Muito bem. O ativo mais importante para quem se prepara para qualquer concurso é uma coisa chamada... chamada... tempo. E que acaba mesmo se você não utilizá-lo. O dinheiro só acaba se você gastar, a comida só acaba se você comer, o tempo acaba mesmo se você ficar aí, paradinho. Ou seja, ainda que você fique por horas e horas sem fazer qualquer coisa, o tempo passa e acaba. Então não se distraia com as irrelevâncias do seu dia a dia, com as redes sociais ou com qualquer coisa que possa distraí-lo. Enfim, se o edital já foi publicado, não perca mais tempo para absolutamente nada. Dedique-se apenas ao que é essencial na sua preparação. Eu posso e vou te ajudar a fazer isso a partir de agora. Ok? Vamos lá? Pois bem. Alguns candidatos eu acompanho mais de perto, de uma forma mais próxima. Eu tenho um grupo fechado de quase 200 alunos que recebem esse meu acompanhamento personalizado. E eu também tenho alguns candidatos que eu acompanho mais de perto e que são candidatos ao CACD. E com esses candidatos eu destrinchei o edital do concurso de admissão na carreira diplomática dentro de uma ferramenta digital e todos os meus orientandos terão acesso a esta ferramenta que organiza o estudo de cada ponto do edital minuciosamente, tintim por tintim, ponto por ponto, de cada uma das disciplinas. Você vai poder até mesmo transferir as suas anotações para cada ponto organizado dentro desta ferramenta. Assim, o candidato tem domínio e consciência total a respeito de cada linha e de cada assunto do edital e de cada obra bibliográfica que ele leu, que ele anotou, que ele resumiu. E assim ele consegue saber com precisão o que foi estudado, o que falta estudar, o que falta revisar. Isso aqui é coisa de gente grande, é coisa de quem está se preparando de forma séria, de forma consistente e de que não está improvisando e tem um controle da sua caminhada, do seu estudo, do seu método e da sua aprovação. Então tudo isso aqui é feito com muito comprometimento e com muita seriedade de todas as partes envolvidas. Mas o importante é isso, você não pode esperar o edital sair, porque é impossível começar a se preparar só a partir da publicação do edital e achar que vai conseguir se preparar em dois meses para um concurso como o CSD. Você sabe que isso é impossível. Bom, você precisa se preparar com antecedência e de forma conscientemente planejada. É possível calcular de forma muito sofisticada e muito exata, considerando uma série de variáveis, quanto tempo você vai precisar estudar de cada disciplina. Nós avaliamos alguns elementos de caráter objetivo e alguns elementos de caráter estritamente subjetivo, como a sua facilidade, por exemplo, com esta ou aquela disciplina. E eu posso te ajudar com isso caso você tenha interesse em antecipar a sua aprovação no Instituto Rio Branco. Beleza? Muito bem. Vamos agora para a segunda orientação. Estude com o método. A dica mais importante de todas é essa. Jamais comece a estudar sem um método que te ajude a organizar a sua preparação do começo até o fim dos seus estudos. Método em grego significa caminho. Então quem tem um método tem um caminho para chegar onde deseja chegar. Esta é a dica mais importante de todas e que pode fazer com que você antecipe a sua aprovação em anos e fure a fila da sua aprovação no Itamaraty. E furar a fila aqui não tem nenhum problema, ok? E se você não consegue nem perceber o grau de importância dessa orientação, a sua situação é ainda muito mais grave do que você imagina. Pois se você não tem nem noção da importância e da falta que um método de estudo vai fazer na sua preparação, você está enrascado. Bom, com toda certeza você vai começar estudando do jeito mais errado possível, como aliás fazem 95% dos candidatos a qualquer concurso público. Para ser aprovado você precisa de duas coisas, conteúdo e método. O CP, o concurseiro padrão, o candidato padrão, o Carlos Pimenta, só queria saber do conteúdo, não queria saber do método. 99% dos candidatos só se preocupam com o conteúdo e não dão a mínima importância para o método. É por isso que muita gente demora 6, 7 anos para passar num concurso. E outros 85% simplesmente desistem depois dos 12 primeiros meses de preparação. Porque aí eles viram que fizeram o jeito errado e não sabem qual é o jeito certo de estudar. Então é isso, você precisa de um método. E um bom método precisa ensinar para você estratégias de aprendizagem, táticas de organização e técnicas de estudo. Como eu já disse, as estratégias vão te ajudar a organizar a sua mente, as táticas vão te ajudar a organizar o seu ambiente e as técnicas vão te ensinar como estudar de forma efetiva e produtiva. Ou seja, estratégias de aprendizagem são coisas diferentes das táticas de organização e diferentes das técnicas de estudo. Tem muita gente muito boa ensinando candidatos a alcançar sua aprovação nos mais vaidelos concursos. Mas poucos são especialistas em aprendizagem e quase nenhum sabe diferenciar as estratégias, das táticas e das técnicas. As estratégias respondem à pergunta por que estudar. As estratégias de estudo, como eu já disse, organizam a sua mente para você estudar melhor. Elas dão a direção dos seus estudos. As estratégias definem suas metas de longo prazo. Elas são semânticas porque indicam o sentido dos seus estudos. Elas tornam o seu estudo significativo e isso que vai te dar prazer para estudar. As estratégias dão coerência ao seu projeto de estudos. São as estratégias que tornam o seu estudo permanente e duradouro. Com estratégias, tudo o que você estudar será transferido para a sua memória de longo prazo com muito mais facilidade. Sem estratégias, a sua aprendizagem será assim, transitória, volátil, fragmentada. Será uma aprendizagem efêmera e de muito curto prazo. Sem estratégias, você vai esquecer rapidinho tudo o que estudou. Você pode até estudar muito, mas vai aprender pouco. Elas são absolutamente imprescindíveis. Mas só as estratégias não bastam. Você ainda vai precisar de táticas e de técnicas. Como eu disse, as estratégias são muito importantes e fundamentais. Mas se você só tem estratégias e não tem táticas nem técnicas, você é o tipo de estudante que eu chamo de planejador. Você faz planos mirabolantes, estabelece metas fantásticas e inatingíveis. Mas como você nunca aplica as táticas, você não consegue organizar os seus estudos. E se você não executa as técnicas, você não consegue estudar pra valer. Então você precisa adotar estratégias poderosas e realistas, táticas que vão te ajudar a organizar o seu ambiente de estudos e técnicas que serão utilizadas na hora mesma do seu estudo. As estratégias de estudo são as seguintes. Vamos lá. Estudar com método. Entender a estrutura associativa do cérebro. Desenhar o seu projeto de vida. Estabelecer metas de longo prazo. Construir o seu domínio básico. Instalar o seu viés de confirmação. Identificar e aprofundar as principais características do seu perfil de estudante. E fazer o DASH. O DASH é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudo. Ok? Muito bem. Agora nós vamos falar das táticas. As táticas respondem à pergunta onde estudar e quando estudar. As táticas de estudo organizam o seu ambiente de estudo. Elas dão a condição para um estudo adequado, confortável e concentrado. Elas definem as suas metas de médio prazo. Elas são orgânicas. Porque elas dão bem-estar e conforto aos seus estudos. As táticas dão ambiência e consistência ao seu tempo de estudos. As táticas tornam o seu estudo mais agradável e mais focado. As táticas ajudam você a diminuir as distrações e, portanto, você consegue melhorar a sua concentração. E assim você estuda menos e aprende mais. Quem estuda mais focado e mais concentrado, aprende mais estudando menos. Mas só táticas também não são suficientes. Se você só tem táticas e não tem nem estratégias e nem técnicas, você se torna um ótimo organizador. Se você tem táticas, você é aquele cara que vive organizando o seu local de estudos, comprando material, você se inscreve em vários cursinhos. O seu local de estudo é maravilhoso, tudo limpinho, tudo organizado, silencioso. Seu horário de estudo é magnífico, perfeito. Mas sem estratégias, você não planeja os seus estudos no longo prazo. E sem técnicas, você não começa a estudar pra valer. Então você é o organizador, como eu costumo falar. Ok? Então nós precisamos... Aqui, vou repetir, tá bom? Nós precisamos adotar estratégias poderosas e realistas. Você precisa aplicar as táticas que organizam o seu ambiente de estudo e tem que executar as técnicas na hora mesma em que você for estudar. Ok? Muito bem. Agora eu vou te apontar quais são as táticas. Vamos lá. Escolher o seu ambiente de estudo, organizar o seu ambiente de estudo, fazer atividade física, dormir tanto quanto for necessário pra você ficar descansado e potencializar a sua aprendizagem, alimentar-se adequadamente, estabelecer metas de médio prazo, elaborar um ciclo ou um horário de estudos, fazer as revisões semanais, mensais e bimensais, gerenciar o seu tempo de estudo, aprendendo direitinho o que são tarefas, o que são compromissos, o que é urgente e o que é importante. Otimizar a sua leitura, entre outras táticas. Pois bem, agora nós vamos para as técnicas. As técnicas respondem à pergunta como estudar. Técnicas de estudo organizam o seu momento presente de estudo. Elas te ajudam na execução do seu plano de estudo. Elas definem as suas metas de curto e curtíssimo prazo, prazos diários e semanais. Elas são mecânicas, porque dão eficácia ao ato mecânico mesmo de estudar. As técnicas dão eficiência ao seu ato de estudo. Bom, agora eu vou repetir pela última vez. Você precisa articular estratégias, táticas e técnicas. Estratégias de aprendizagem, táticas de organização e técnicas de estudo. Se você só tem técnicas e não tem nem estratégias e nem táticas, você é um ótimo estudador. Você é aquele cara disciplinado que aguenta estudar horas e horas a fio. Talvez você consiga estudar muitas horas por dia. Quando eu digo aqui estudador, eu estou misturando estudante com lutador. Você é um cara de garra, só que você estuda muito e aprende pouco. Você precisa de estratégias para planejar os seus estudos, de táticas para organizar os seus estudos. Mas sem estratégias você não consegue planejar os seus estudos no longo prazo. E sem táticas você não consegue organizar os seus estudos aqui no médio prazo e no seu local mesmo de estudos. Aí você vai se tornar aquele cara que estuda muito, só que aprende pouco. Esse é o candidato que eu chamo de bruto, né? Ele estuda muito, 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 mas muito do jeito errado. O seu estudo não tem qualidade. Esse candidato tem muita força de vontade, é muito determinado, mas tem pouco resultado. A sua aprendizagem é transitória, fragmentada, volátil. E apesar de estudar muito, esse cara super técnico aprende muito pouco. E o pouco que ele aprende não é permanente, não é fixado na memória. Muito esforço e muito gasto pra muito pouco resultado. Esse é o cara que sabe estudar muito na véspera. Ele tira 10 nas provas do dia seguinte, mas não consegue passar no vestibular, e menos ainda num concurso público. Por quê? Esse cara estuda muito, mas não sabe transferir o que aprendeu pra memória de longo prazo. Ele só consegue estudar muito pra guardar coisas na memória de curto prazo quando ele estuda na véspera de uma prova que vai acontecer, sei lá, amanhã, depois, no máximo uma semana. Então ele não consegue armazenar aquilo tudo que ele estudou. Então, pela última vez, você pode até achar que eu estou sendo repetitivo, mas a ideia aqui é repetir e revisar pra você aprender, ok? Então você precisa adotar estratégias poderosas e realistas, você precisa aplicar as táticas que organizam o seu ambiente de estudo, e você precisa executar as técnicas na hora mesmo do estudo. Sintetizando, você precisa de um método que articule estratégias, táticas e técnicas de forma eficaz para favorecer uma aprendizagem que seja ao mesmo tempo permanente, duradoura, agradável, focada, rápida e eficaz, ok? Muito bem, agora eu vou indicar, vou apontar pra você as principais técnicas de estudo. Estudar de forma confortável, cumprir as metas de curto e curtíssimo prazo diariamente, cumprir o seu horário e o seu ciclo de estudos, executar a revisão no início e no fim dos períodos de estudo, você vai descobrir que a aprendizagem está nas pontas. Daqui a pouco você vai descobrir o que é isso. Você tem que fazer intervalos enquanto estuda, utilizar as técnicas de otimização da leitura, você tem que fazer anotações, você tem que revisar as anotações, você tem que fazer exercícios de revisão e de explicação, beber água, manter-se hidratado, fazer exercícios de concentração, fazer o uso da força de recuperação, você vai aprender o que é isso daqui a pouco também, fazer a gestão da sua ansiedade e usar a tecnologia de forma otimizada. Sintetizando. Então, você precisa saber que estratégias organizam a sua mente, as táticas organizam o seu ambiente, tá? Pra rimar, ok? O seu ambiente de estudo. E as técnicas organizam o seu momento presente de estudo. Então, mente, ambiente e momento presente, ok? Olha bem. As estratégias dão a direção do seu estudo, as táticas dão a condição pra você estudar e as técnicas são a execução do seu estudo, são o jeito de você, são o jeito certo de você estudar. Então, direção, condição e execução. As estratégias definem os seus estudos no longo prazo, as táticas no médio prazo e as técnicas no curto e no curtíssimo prazo. As estratégias são semânticas, porque dão o sentido dos seus estudos. Elas vão te ajudar na realização do seu projeto de vida. As táticas são orgânicas, porque elas fornecem bem-estar e conforto ao seu organismo, ao seu corpo, enquanto você estuda. E isso ajuda a aumentar a concentração nos seus estudos. Isso ajuda a diminuir a distração. Quanto melhor for o seu ambiente de estudo, menos distração você vai ter. Depois, as técnicas são mecânicas, porque são aqueles procedimentos utilizados na hora mesma do estudo. E isso vai te ajudar na fixação do conteúdo estudado. Então, olha lá. Semânticas, orgânicas e mecânicas. Ok? Estratégias semânticas, táticas orgânicas e técnicas mecânicas. Não é possível trocar uma pela outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok? Uma coisa é você se preparar pra um concurso de ensino médio que tem um edital de uma página e meia. Outra coisa é você se preparar pra um edital do Instituto Rio Branco, pra Magistratura Federal, pro Ministério Público Federal, pro Ministério Público do Trabalho, ou então pro Ministério Público do seu estado, pro Auditor da Receita Federal, ou então pro Auditor da Receita do seu estado. Estes são concursos de altíssimo nível, super concorridos, com candidatos sempre muito bem preparados e muitas vezes brilhantes. E você vai se tornar um desses caras, tá bem? Você que é um CACDista, um candidato ao CACD, está concorrendo a uma vaga no CACD, no concurso de admissão à carreira diplomática, você terá um desafio muito grande que será da conta de um edital complexo, extenso e muito peculiar. Isso porque o edital do CACD, além de extenso, ele exige profundidade do candidato. E tudo isso serve pra você que talvez esteja pensando, talvez, em estudar pro Ministério Público, ou mesmo pra um dos ramos da magistratura, tá bem? Bom, se você for concorrer uma maratona, não basta sair correndo que nem o Forrest Gump. Lembra do Forrest Gump? Pois bem, sem o aquecimento correto, sem o alongamento correto, sem o tênis correto, sem o método certo pra hidratar-se antes da prova, e durante a prova, se você começar a correr de qualquer jeito, você vai se machucar. Se você for levantar um peso, além da sua capacidade, do jeito errado, sem o método correto, você também vai se machucar. É por isso que não dá pra acreditar que você vai se dispor a estudar todo o conteúdo do concurso de admissão à carreira diplomática sem um método, sem um caminho correto. É como se você estivesse querendo fazer uma viagem de volta ao mundo sem fazer o roteiro, sem ter um mínimo planejamento sequer. Sem saber como revisar todo esse conteúdo, sem saber como se faz anotações, sem condições ambientais adequadas, agradáveis e confortáveis, sem estratégias, sem condições ergonômicas adequadas, sem metas definidas, sem a instalação do vejo de confirmação, sem um projeto de vida, sem um domínio básico, sem tudo isso, não dá pra ser aprovado. E muito menos ser aprovado rapidamente. Na melhor das hipóteses, você vai gastar uns 6 anos pra ser aprovado assim. E vai precisar estudar pelo menos umas 10 mil horas. Muito além da média dos aprovados. E o mais provável é que você desista no meio do caminho, exatamente porque tomou o caminho errado. Então, é isso que eu não quero que aconteça com você, ok? Método é caminho certo, caminho correto. Então não dá pra se preparar, e menos ainda não dá pra ser aprovado, sem mensurar o seu crescimento, e sem mensurar a sua aprendizagem, pra verificar se você está mesmo aprendendo ou não. Ou se só está com aquela falsa impressão de que está avançando só porque está lendo freneticamente com a primeira técnica suspeita pra não dizer fajuta de leitura dinâmica que você achou aí num vídeo no YouTube. Tá bem? Pois bem, saiba que a grande totalidade dos seus concorrentes está muito mal preparada e está se preparando do jeito errado. Isso é uma boa notícia pra você. Por quê? Porque se você souber como se preparar, você já sai na frente de milhares de candidatos. Até mesmo na frente de gente que já está estudando há mais de dois anos, mas ainda permanece estudando do jeito errado. E pra você entrar de verdade na disputa pela sua vaga, você só precisa começar a estudar do jeito certo. Fazendo isso, você já vai fazer parte de um grupo seleto de 5% de estudantes brasileiros que sabem estudar de verdade. Isso eu sei porque fiz uma pesquisa com 5.839 estudantes, então eu sei exatamente quais são os erros e quais são os acertos da grande maioria dos estudantes brasileiros. Quando você fizer isso, você estará no páreo de verdade. Fora isso, você será mais um paraquedista gastando dinheiro à toa com material caro e com cursinhos caríssimos. Além, é claro, de estar desperdiçando o seu precioso tempo e, como eu sempre digo, correndo sério risco de desistir logo após o fim do primeiro ano de preparação. Isso mesmo. De novo, 85% dos estudantes desistem da decisão de se preparar para um concurso público após os primeiros 12 meses de preparação. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero te proteger dessa tragédia. Você está se propondo a fazer, é muito sério. Então você merece e precisa começar a realizar esse seu projeto maravilhoso de forma correta e consistente. Então, lembra que eu falei que você precisa de duas coisas? Método e conteúdo. Que você precisa do conteúdo, isso é óbvio, não tem o que discutir a respeito disso. Não é? Afinal, é isso que vai ser cobrado no seu certame, na hora da sua prova, lá no seu exame. Você não tem como fugir disso. Só que não parece tão óbvio que você precise de um método consistente para estudar de forma otimizada, de forma minimamente correta. Não parece óbvio, mas é absolutamente necessário. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural para aprender as coisas. Aprender é algo que está na nossa natureza humana. Mas a escola e a faculdade sabotaram essa nossa habilidade por mais de 20 anos. Eu costumo dizer que, naturalmente, nós somos tão inteligentes, tão inteligentes, que a escola precisa de 20 anos para nos emburrecer. Então, depois de 20 anos estudando errado, fica difícil acreditar que é um jeito certo de estudar. E mais difícil ainda acreditar que estudar pode ser legal e pode ser prazeroso. É por essas e outras que a grande maioria dos candidatos estuda do jeito errado. A escola nunca exigiu de você aprendizagem, só exigiu nota. E nota é uma coisa diferente de aprendizagem. A nota você consegue estudando na véspera da prova. A aprendizagem não. E pra você que é concurseiro, você vai precisar de aprendizagem. A nota da sua prova vai ser uma mera consequência. Então, só de parar de estudar errado, você já estará em vantagem na frente de muita gente. E se, além de estudar certo, você aperfeiçoar a sua forma de estudo ao máximo, a sua aprendizagem será efetiva, duradoura, e você vai ter um retorno absolutamente fabuloso. Se você conseguir estudar com excelência e com maestria, isso será fundamental para a sua aprovação rápida e para todo o resto da sua vida como diplomata e, quem sabe, até mesmo futuro embaixador do Brasil. Em Londres, Paris, nos Estados Unidos, na Alemanha. Olha só que sonho. Vai ser muito bom, não é? Eu gosto muito desta metáfora do parafuso, o parafuso pequeno. Na verdade, não é nem uma metáfora, é algo real mesmo. Olha só. Um parafuso minúsculo, mal apertado e que se solte de um ônibus espacial pode levar toda a missão ao mais miserável colapso. Pode ser um fracasso total. Um parafuso solto pode gerar uma tragédia e você não quer descobrir que a sua preparação foi um fracasso e uma tragédia e que você fez tudo errado ao longo de um ano inteiro apenas na hora que você não souber fazer nada no dia da prova. Não é? Então, no seu caso, se você fez uma coisinha errada ao estudar todos os dias e se você repete esse erro, por exemplo, nos seus três períodos de estudo diários e fizer isso ao longo de 365 dias, no fim de um ano você vai ter cometido 1.095 erros. Você repetiu o mesmo erro 1.095 vezes em todos os momentos que você sentou para estudar. Infelizmente, eu tenho certeza que quase todos os candidatos cometem pelo menos uns quatro ou cinco erros em cada vez que se senta para estudar. Então, olha só, 5 vezes 3 vezes 365 quase 5.500 erros cometidos por ano e você prejudicou o seu estudo de forma desastrosa e irreparável. Você perdeu tempo, perdeu dinheiro e colocou a sua aprovação em risco, seu futuro em risco. E, infelizmente, isso é o que a maioria dos estudantes faz. Bom, depois, e depois você ainda vai ter que lidar com a sua frustração, com toda a expectativa da sua família que te acompanhou ao longo dos seus estudos, às vezes apoiando, às vezes financiando os seus estudos, ou até mesmo, muitas vezes, criticando e, às vezes, até duvidando da sua própria capacidade. Agora, vamos imaginar o contrário, vamos pegar outro cenário agora. Você se acertou, você se inscreveu no método como estudar, que eu vou te apresentar daqui a pouco. E, em poucas horas, você saberá tudo o que você tem que saber mesmo para estudar do jeito correto e garantir a sua aprovação. Imagine que você tenha feito todos os ajustes que tinham que ser feitos. E você repetirá corretamente o procedimento, por exemplo, da revisão dos estudos, todos os dias e do jeito certo. Agora, ao longo do ano, você realizou mais de 5 mil acertos. Você fez a coisa do jeito certo mais de 5 mil vezes. O resultado? Qual que é o resultado? Aprovação garantida, cara. Aprovação garantida. Aprovação garantida, aprovação antecipada e a sua posse com dia marcado, com data marcada. Isso muda tudo. Isso não tem preço. A sua aprovação vai provocar em você uma das maiores alegrias da sua vida. Será um momento absolutamente inesquecível. Você se lembrará desse dia para sempre. Aliás, é bom que você já saiba que a notícia da aprovação traz mais alegria do que o dia da posse. Você vai se sentir mais feliz no dia que você percebeu, descobriu que você foi aprovado do que no dia da posse. E eu sugiro que você já compre a sua champanhe, o seu vinho preferido para abrir no dia da publicação do seu nome, do seu nome no diário oficial e no dia da sua posse. Ok? Então, a história da sua aprovação vai ser uma das histórias preferidas para você contar para os seus filhos, para os seus amigos e para os seus netos. Porque toda aprovação é uma aventura. O trajeto de cada concurseiro, de cada candidato em direção à sua aprovação sempre é uma aventura com sacrifício, com alegrias e com muita dedicação. Muito bem. Eu ainda estou dentro da segunda dica. Nem estou dentro da segunda dica. E uma dica dentro dessa segunda dica é a seguinte. Fuja das apostilas. Fuja das apostilas. O concurso para admissão à carreira diplomática é um concurso sério, robusto, com candidatos que estão se dispondo a se preparar da melhor forma possível, gastando muitas vezes o que tem e o que não tem. Para ser aprovado, você vai precisar de livros de verdade. E esses livros podem ser PDF, digitais ou físicos, mas você vai precisar de livros. Então, nada de apostilas, ok? Se você já está por dentro do estilo de preparação do CACD, que o CACD exige, você já sabe que tem candidato gastando mais de 10 mil reais com cursinhos preparatórios. Mas, além disso, certamente você também já sabe que a FUNAG disponibiliza gratuitamente em PDF os manuais do candidato de cada uma das disciplinas. Economia, política internacional, história do Brasil, história mundial, contemporânea, noções de direito, direito internacional, geografia, português, francês, inglês, espanhol. Tem os cadernos de política exterior também, dentre outros tantos textos produzidos pelos próprios diplomatas do Itamaraty. Sobre os manuais do candidato, muita gente pergunta assim, professor, devo usar, não devo usar? A FUNAG afirma o seguinte, olha só, vou ler, hein? Os livros da série Manual do Candidato são compilações abrangentes do conteúdo de cada matéria escritos por especialistas. As obras permitem ao candidato a imersão na matéria estudada com o nível de profundidade e reflexão críticas que serão exigidos. Ok? Então, eu acho que é bom começar por aí. Mas, esse material, todos os candidatos que têm acesso têm acesso de graça. então isso é o mínimo que você tem que saber. Tá bom? Pois bem, eu baixei todos os manuais do candidato e só os manuais somam quase 3 mil páginas. Além disso, você também tem a coleção Diplomata da Editora Saraiva e ela tem um pouco mais de 4.200 páginas. Mas atenção e cuidado, essas compilações são ótimas, são ótimas pois elas servem de ponto de partida. Elas são ótimas para você construir o que eu chamo de domínio básico. Elas são ótimas e necessárias, ok? Mas você precisará aprofundar assuntos muito mais relevantes, sobretudo em função do momento histórico que estamos vivendo e vai precisar ler muitos outros livros importantes também sobre cada uma das disciplinas do edital. Então, não dá para você sair aí lendo tudo isso de forma desenfreada, bagunçada, fragmentada, desorganizada e achar que vai lembrar de tudo isso no dia da prova. É muito peso, é muita matéria, é um volume enorme. Então, sem um método, você vai levantar todo esse peso do jeito errado e vai se machucar. Vai desperdiçar tempo, vai sacrificar o seu tempo com a sua família, vai sacrificar o seu descanso, o seu lazer, as suas economias e não vai ser aprovado se fizer coisa do jeito errado. Muito bem. Além disso, você ainda vai precisar ler muito mais do que os manuais oferecidos pela FUNAG. Então, a importância do método está ancorada aqui. Com o método como estudar, você vai conseguir dar conta das 3 mil páginas dos manuais, que é o mínimo que você tem que saber e vai te dar a vantagem necessária para estudar muito mais do que os manuais te oferecem. Vamos usar uma outra metáfora aqui. Imagine que você vai fazer uma viagem muito longa. Certamente, você vai precisar levar roupas e objetos de uso pessoal. Não é? Quanto mais organizadas estiverem as suas malas, mais coisas você vai conseguir levar e menos malas você vai precisar transportar e será muito mais fácil de carregá-las. Agora, se você simplesmente começa a jogar as coisas de forma desordenada dentro das malas de qualquer jeito, talvez você demore mais para organizar suas coisas, talvez você precise levar uma ou duas malas a mais, vai pagar mais caro porque vai precisar pagar excesso de bagagem, vai ser mais difícil ficar carregando as malas para lá e para cá, corre o risco de uma mala quebrar alça e mala sem alça é fogo, né? Então, e na hora que você precisar de qualquer coisa que esteja dentro das malas vai ser muito mais difícil de encontrar seja lá o que for. Com estudo é a mesma coisa. Se você armazena o conteúdo estudado de forma organizada na sua mente, vai ser muito mais fácil transferir todo esse conteúdo para a sua memória de longo prazo. E no dia da prova vai ser muito mais fácil encontrar e recuperar tudo o que você precisa para responder as questões. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a terceira dica e eu vou usar aqui a tela do computador. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a revisão dos estudos, ok? É importante que você saiba que a revisão dos estudos é apenas um dos pontos importantes dentro de todo o método que você precisa adotar para melhorar a sua aprendizagem. A revisão dos estudos, as revisões dos estudos, elas estão dentro das técnicas. Você já sabe que nós temos estratégias que organizam a mente, nós temos táticas que organizam no nosso ambiente de estudos, nós temos técnicas que nós utilizamos, que nós aplicamos no momento mesmo, no momento presente que nós estamos estudando. Então, a revisão dos estudos é uma técnica que você vai usar na hora que você está estudando. E o mais importante que você tem que aprender agora é que a revisão dos estudos tem que ser feita todos os dias, tá? Então, você vai aprender aqui como fazer a revisão todos os dias, em todos os períodos de estudo. Muita gente acha que você tem que estudar uma semana, duas semanas, e depois só que você vem fazer a revisão dos estudos. Não, não, não. Você precisa fazer a revisão dos estudos todos os dias, em todos os horários de estudo. Mas, professor Rubens, se eu ficar revisando, 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 eu não consigo avançar. Bom, mas aí tem outro preço. Se você só avança, só avança, só avança, você não consegue coletar nada, você não consegue levar nada pra frente, tá claro? Então, a grande tentação dos estudantes é estudar sem fazer revisão dos estudos. Por quê? Enquanto você está estudando, você pega um livro grande e vai, né, pá, 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 30 páginas, 60 páginas, 100 páginas por dia, 400 páginas numa semana, 2 mil páginas no mês. Ótimo, maravilha. Sabe o que é que você conseguiu reter disso? Quase nada. Absolutamente nada. Então, você precisa fazer a revisão dos estudos, você tem que fazer com que ela se torne um hábito, você tem que fazer dela uma prática cotidiana, de outurna. Se você estuda de manhã, você faz a revisão dos estudos. Se você estuda de tarde, você faz a revisão dos estudos. Se você estuda de noite, você faz a revisão dos estudos. Você vai avançar de forma um pouco mais lenta? Vai avançar um pouco mais lento, sim. Só que essa sua lentidão vai se dever ao fato de que você está carregando mais conteúdo junto com você. Se você sai correndo na louca, você avança muito mais rapidamente, mas não leva o conteúdo aprendido com você. Então, agora nós vamos utilizar algumas telas que vão ilustrar como nós devemos fazer a revisão dos estudos. É importante que você note também que dentro desse vídeo de apresentação do que você deve fazer para ser aprovado mais rapidamente para o CACD, essa dica das revisões, ela vai ser uma dica condensada, compactada. Se você quiser aprofundar esse tema depois, você pode fazê-lo dentro do webinário. Eu tenho um webinário, uma aula inteirinha com uma hora e pouco, uma hora e meia quase, na qual eu trato só da revisão nos mínimos detalhes e você também vai poder, se quiser, se inscrever no método como estudar e lá você vai ter não só essa aula compactada, mas você também terá várias horas explicando minuciosamente como fazer cada um dos passos da revisão dos estudos. Mas agora, nós vamos fazer aqui uma síntese que vai te ajudar muito e você não pode deixar de aprender isso e você não pode deixar de fazer as revisões. Então vamos lá. Ao fazer as revisões dos estudos, você vai aprender que você tem uma, duas, três, quatro, cinco tipos de revisões. Ok? A primeira das revisões e cada uma dessas revisões tem uma função específica para ajudar no processo de carregamento, de transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo de tudo aquilo que você estudar. Ok? Então como você está vendo aí nas telas, nós temos, olha só, a micro revisão que eu chamo também de revisão zero. Nós temos a primeira revisão, a segunda revisão, a terceira e a quarta revisão. Ok? Então vamos aqui começar estudando uma disciplina qualquer. Vamos imaginar que você nunca estudou na sua vida política internacional. Ok? Faz de conta que você nunca estudou política internacional. Então você vai começar a estudar política internacional hoje, pela primeira vez. Você vai pegar lá um manual, talvez um manual do candidato ou um texto introdutório. Não vai pegar o texto mais difícil que existe sobre relações internacionais, sobre política internacional, porque você vai perder muito conteúdo. Então você tem que começar estudando com um conteúdo básico, tá bem? Um conteúdo mínimo que te dê uma noção de toda a envergadura daquilo que você vai estudar. E depois, em algum momento, você vai aprender por que você precisa começar pelo mínimo, por um livro menor, por um livro que seja mais básico. Então, aqui faz de conta que você vai estudar 120 minutos, ok? Duas horas. Faz de conta que você tem 120 minutos. Podia ser 60 minutos, podia ser 90 minutos, 100 minutos. Vamos pegar 120 minutos. Você tem duas horas de estudo de política internacional. Então hoje você abriu o seu manual de política internacional, começou a estudar, estudou 45 minutos, aí você faz o intervalo de 5 minutos, estudou 40 minutos, depois você fez o intervalo de 5 minutos e depois dos 15 últimos minutos você vai fazer a chamada revisão de saída. Essa revisão de saída é a revisão zero. É uma revisão de contenção daquilo que você acabou de estudar. Mas, professor, eu acabei de estudar e já vou revisar exato. Você vai aprender uma frase mágica aqui, que é a seguinte, aprendizagem se dá nas pontas. Que pontas? nessas duas pontas aqui, nessa ponta vermelha aqui e nessa ponta aqui que vai aparecer no próximo slide. Você já vai ver. Olha só que legal. Então, olha lá, pronto. Aí você estudou hoje, hoje você estudou pela primeira vez, começou a estudar pela primeira vez o seu manual de política internacional, de relações internacionais, fez aquela revisão de saída, aqueles 15 minutos, e daqui dois dias, daqui dois dias você vai estudar de novo. Faz de conta que hoje é segunda-feira e daqui dois dias, na quarta-feira, você vai estudar de novo política internacional. Ok? Tudo bem? Então, na quarta-feira, você vai estudar política internacional novamente. Você vai ter, de novo, um período de 120 minutos. Pode ser que, na segunda-feira, você tenha duas horas, pode ser que na quarta-feira você tenha só 90 minutos, 60 minutos, não importa. Aqui não importa. A quantidade de tempo aqui agora não importa. O que importa é a estrutura. Então, no comecinho dessas duas horas, olha aqui, você vai fazer a primeira revisão. Então, essa primeira revisão, você tem que fazer sempre, sempre. Então, nessa primeira revisão aqui, você vai estudar exatamente aquilo que você estudou naquele seu último período de duas horas, na segunda-feira. Então, hoje já é quarta, tá bom? Então, você vai começar, então você vai começar a estudar na quarta-feira, nesse seu horário de 120 minutos, exatamente aquilo que você estudou na vez passada, no momento passado, dois dias atrás. Pode ser que tenha sido três dias atrás, quatro dias atrás, cinco dias atrás, no máximo sete dias atrás, tá bom? No máximo sete dias atrás. Pode até ser que você tenha estudado política internacional hoje de manhã, e você vai estudar de novo política internacional hoje de noite ou hoje de tarde. Não importa, não importa. O que é importante você saber é o seguinte, esse período não pode passar de sete dias, esse período da primeira revisão não pode passar de sete dias, e você sempre tem que começar o novo período de estudo revisando, revisando nos primeiros dez minutos, nos primeiros dez minutos, exatamente aquilo que você estudou na vez passada. Tá claro? Então aqui, então agora eu vou estudar aqui de novo, fazer a primeira revisão. Essa é a revisão de entrada, essa é a revisão de entrada ou revisão de recuperação, você está recuperando o que você estudou na vez passada. Muito bem, aí você vai gastar mais alguns minutos aqui, estudando matéria nova, depois você faz o intervalo, depois você estuda mais um pouco de matéria nova, depois você faz mais o intervalo e pronto, aí você vai fazer de novo a revisão de saída, a revisão de saída que é a revisão zero. Por que revisão zero, professor? Porque ela é quase que uma revisão imprópria, afinal de contas você acabou de estudar matéria, e ela está tão perto, tão perto daquilo que você acabou de estudar, que eu resolvi chamar de revisão zero, porque ela quase não é uma revisão de tão próxima que ela está. O seu esforço para usar o que eu chamo de força de recuperação vai ser um esforço mínimo. A força de recuperação mais forte você vai utilizar no outro dia, no máximo daqui a sete dias, quando você for novamente utilizar esse momento da primeira revisão. Tá claro? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Por que eu coloquei aqui os quatro fantásticos? Aqui, na verdade, só tem dois, dois dos quatro fantásticos, né? A coisa, que é o sujeito mais rígido e o homem elástico, que é o sujeito mais flexível. Então, como eu estou tratando aqui de horários, eu coloquei aqui alguns minutos muito específicos para vocês, eu digo que o que tem que ser rígido é o quê? É o fato de você estudar, é o fato de fazer a revisão dos estudos, você tem que fazer intervalos, tá? Durante esse tempo de estudos de 90 minutos, de 60 minutos ou de 120 minutos, você sempre tem que fazer pequenos intervalos, aqui eu vou explicar para vocês isso numa outra ocasião, não é agora que eu vou explicar para você, mas você precisa fazer pequenos intervalos durante o seu período de estudos, mas isso pode ser um pouco flexível também, não tem que ser exatamente 45 minutos, não tem que ser exatamente 5 minutos, pode ser 6, pode ser 7, ali pode ser 45, 50 minutos, vai do seu cansaço, vai de você conseguir perceber a hora de você fazer o seu intervalo, pode ser que você tenha conseguido encerrar aqui um capítulo, então você vai fazer o intervalo agora, ou então pode ser que você, ou então pode ser que você esteja cansado mesmo, então você vai, pode ser que você, pode ser que você tenha encerrado o capítulo um pouco antes do tempo previsto, ou pode ser que você precise de mais 2 ou 3 minutos para encerrar o determinado capítulo, então você gasta mais 2 ou 3 minutos e depois faz o intervalo, então você tem, você é uma pessoa adulta, então você tem livre arbítrio, autodeterminação suficiente para saber avaliar qual é o grau de flexibilidade que você precisa ter enquanto você está estudando, agora, o que é rígido aqui, o que nos lembra o coisa, que você sempre tem que fazer as revisões das pontas, a revisão de entrada, a revisão de saída, você obviamente tem sempre que estudar, isso aqui é inquestionável, e durante o seu período de estudo você tem que colocar intervalos no seu período porque isso vai aumentar a sua aprendizagem, vai aumentar a sua produtividade, vai melhorar o seu rendimento, bom, então vamos seguindo aqui, então olha lá, isso aqui faz milagre, gente, eu costumo falar que no meu curso, no meu curso de técnicas de estudo você não tem mágica, mas isso aqui é mais do que mágico, isso aqui é miraculoso, isso aqui faz milagres, se você adotar essa prática, se você adotar esse hábito, você vai transformar a sua aprendizagem, então olha lá, aqui nós temos a revisão de entrada, a revisão de recuperação, a primeira revisão, os 10 primeiros minutos, se você estiver trabalhando aí com 90 minutos de estudo, ou talvez até um pouco mais, ou talvez até um pouco mais de minutos de entrada, na verdade aqui na frente, mais a frente eu vou colocar para você uma tabela indicando direitinho quanto você tem que utilizar de tempo de primeira revisão e de tempo de micro revisão ou de revisão de saída ou de revisão de contenção em função do tamanho do seu período de estudo. Aqui na frente, aqui na frente tem uma tabela direitinho que vai te ajudar a aplicar com exatidão toda essa questão do tempo. Então, muito bem, o importante está aqui, fazer a revisão de entrada, a revisão de recuperação, a primeira revisão, e aqui nesse espaço em branco aqui é a hora que você vai aprender conteúdo novo, e depois fazer a revisão de contenção, a revisão de saída, a micro revisão, na qual você vai estudar, rever novamente aquilo que você acabou de estudar. Aquilo que você acabou de estudar. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei português, eu estava trabalhando com você como política internacional, tanto faz, tudo começa com um P. Então, vamos seguir aqui o português. Na segunda-feira, você estudou 60 minutos de português, beleza, 60 minutos de português, e aqui nos últimos minutos, você fez a sua revisão de saída. Depois, na quarta-feira, você vai estudar português de novo, mais 60 minutos de português. Aí o que você faz? No comecinho aqui, no comecinho do período, o que você faz? Você estuda aquilo que você estudou na segunda-feira. E no fim desse... Aqui você vai estudar matéria nova, aqui, né? No verde, verde, no amarelinho aqui, vai estudar matéria nova, e depois, aqui na ponta vermelha, na saída, você vai fazer a revisão de saída, revisão de contenção, você vai estudar, por alguns minutos, aquilo que você acabou de estudar. Se, eventualmente, alguma coisa da segunda-feira ainda ficou mal aprendido, ficou com dúvida, se você ainda esqueceu alguma coisa da segunda-feira, não tem problema, você vai revisar aqui também, tá? Já tentou revisar um pouco aqui, e vai revisar um pouco aqui também, na ponta vermelha, ok? Muito bem, segunda-feira de novo, na segunda-feira da outra semana, lá, então, nós temos mais 60 minutos de política internacional, ou de português, não importa a disciplina, você vai usar isso em todas as disciplinas, ok? Todas as disciplinas. Então, na próxima segunda-feira, você vai começar aqui, essa pontinha que eu uso aqui, você vai pôr um pouco mais de revisão dos estudos, e aqui você vai revisar o quê? Você vai revisar, nesta segunda-feira, nesta próxima segunda-feira, você vai revisar aquilo que você estudou na última quarta-feira, e, eventualmente, se alguma coisa da outra segunda-feira ainda ficou pendente, não tem problema, você revisa de novo aqui. É assim que você vai colocando, é assim que você vai colocando no seu longo prazo, na sua memória de longo prazo, aquilo que foi ficando pra trás. Você vai estudar um pouco mais devagar, você vai avançar com um pouco mais de lentidão? Vai avançar com um pouco mais de lentidão, sim. Só que, por incrível que pareça, é isso que vai tornar a sua aprendizagem mais rápida, mais rápida de verdade. Porque não adianta você estudar feito um louco, 500 páginas, e no fim delas, não se lembrar de nada. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. estudar um monte de coisa, ver um monte de coisa, assistir um monte de vídeo-aulas, e no fim você não se lembra de nada. Então, é importante que você saiba que isso aqui também se aplica a vídeo-aulas, ou mesmo a aulas presenciais. Se você está assistindo vídeo-aulas, antes de começar a próxima vídeo-aula de política internacional, antes de começar, antes de dar o play, o que você faz? Você tenta revisar aquilo que você estudou na vez passada, na última vídeo-aula. Seja por meio das suas anotações, seja por meio, única e exclusivamente da sua tentativa de recuperar aquilo que você estudou. E é importante notar que nós temos duas forças de aprendizagem. A força de armazenamento, que é quando a gente tenta inserir dentro do nosso cérebro, internalizar dentro da nossa mente aquilo que nós estudamos, e a força de recuperação. A força de recuperação é aquele esforço que você faz para retirar da sua memória aquilo que você aprendeu. Então, é importante que você saiba que quanto maior for a força de recuperação, quanto mais força você fizer para retirar algo da sua memória, melhor vai ser a sua aprendizagem. Tanto maior é a força de recuperação, tanto maior é a sua aprendizagem. É por isso que nós fazemos repetições passadas. Nós fazemos uma revisão imediata, depois nós fazemos uma revisão que dura no máximo sete dias, depois nós vamos fazer uma revisão que dura 30 dias, depois nós vamos fazer uma revisão após 60 dias. Então, esse espaçamento da revisão vai fazendo com que você absorva com mais consistência e com mais duração, com mais longevidade aquilo que você estudou e ao mesmo tempo vai exigindo de você um esforço maior de recuperação, um uso mais intenso da força de recuperação. É por isso que quanto maior for a força de recuperação na hora da relembrança, na hora de relembrar aquilo que você estudou, quanto maior for a força de recuperação, maior será a sua aprendizagem. Por isso, essa é a lógica da revisão espaçada que os neurocientistas, os cientistas da aprendizagem tanto repetem agora para nós que estudamos esse assunto. Muito bem. E aí, em seguida, na segunda-feira, vocês estudam mais 60 minutos de português ou de política internacional, você faz aqui a revisão de saída. Depois, na próxima quarta-feira, e assim vai, gente. A lógica aqui é simples, é nítida, é clara. Você sempre tem que fazer essa revisão das pontas. É por isso que eu falo para você que a aprendizagem está nas pontas. Esse aqui é o segredo mais secreto de todos, tá bom? Eu sei que é um plionasmo, mas a ideia aqui é exatamente essa, ser o mais plionástico possível para que você consiga internalizar essa ideia. Então, o segredo mais secreto da aprendizagem é esse, a aprendizagem está nas pontas. Vai lá, repete comigo, a aprendizagem está nas pontas, a aprendizagem está nas pontas. Ponta do quê, professor? Na ponta do seu período de estudo, nas pontas do seu período de estudo, ok? Que ponta? A ponta da entrada, quando você começa a estudar, e a ponta da saída, quando você vai, quando você está prestes a encerrar o seu momento de estudo, o seu período de estudo. Então, olha lá, aqui você vai recuperar aquilo que você estudou, e aqui você vai realizar um esforço de contenção daquilo que você acabou de estudar. Pois bem, gente, é simples assim, você precisa fazer isso quando? 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 Sempre, sempre. E sabe quem é que faz isso sempre? Quase ninguém, quase ninguém. É por isso que a média para ser aprovada em tantos concursos, daqueles mais difíceis, entre eles, o CACD, é uma média de 4 anos e meio, às vezes 5 anos, tá? No CACD de 2017, a média foi de 4 anos e meio. No CACD de 2016, a média foi de 3,4 anos. Então, a média dos dois últimos anos foi de 4 anos. Como eu disse no início do vídeo, então nós temos uma média de 4 anos que dá aproximadamente cerca de 5 mil horas de estudo. Se você fizer isso aqui, você vai reduzir o seu tempo de preparação, tá bom? Então, sempre fazer isso. Por quê? Porque a aprendizagem está nas pontas. O conteúdo aqui estudado precisa ser contido na micro-revisão, recuperado nas primeira e segunda revisões e fixado nas terceira e quarta revisões. Então, vamos seguir. Aqui, quando você está fazendo a revisão de saída, você pode redigir algumas perguntas sobre o que você acabou de estudar. À medida que você está redigindo as perguntas, você já está revisando isso também. E depois, no próximo horário de estudo, no seu próximo período de estudo, o que você faz? Você responde às perguntas elaboradas no período anterior. Então, você faz aqui, no final do seu período de estudo da segunda-feira, você faz algumas perguntas. No início do seu período de estudo da quarta-feira, você responde aquelas perguntas. É uma forma, não é necessariamente, você não tem que fazer apenas dessa forma. Você pode simplesmente tentar se relembrar, você pode fazer um resumo, você pode fazer exercícios. A forma como você vai fazer pode ser distinta, tá bem? Você pode revisar fazendo exercícios, você pode revisar explicando para si mesmo em voz alta, você pode revisar fazendo anotações ou relendo as suas anotações. Vou repetir. A aprendizagem, ela é tanto melhor quanto maior é a força de recuperação utilizada, ok? Por isso que não basta apenas ler as anotações. Se você está apenas lendo as anotações, você está utilizando a sua força de armazenamento de novo. E para revisar da forma mais adequada, mais correta, você tem que usar a força de recuperação. Então, a força de recuperação exige sim de você um esforço mental muito maior do que o esforço de simplesmente ler as anotações. Então, a revisão mais eficaz é aquela que exige de você um esforço mental. Que esforço mental? O esforço de tentar recuperar da sua memória aquilo que você estudou imediatamente quando você está fazendo a revisão de saída ou aquilo que você estudou alguns dias atrás quando você está fazendo a sua recuperação, quando você está fazendo a sua revisão de entrada, que é a revisão de recuperação que exige de você o uso da força de recuperação. Pois bem, seguindo. Aqui você viu aquelas pontas vermelhas e azuladas são as pontas das revisões. Aqui, portanto, é o momento em que você vai aprender conteúdo novo. conteúdo novo. O grande erro da totalidade dos estudantes é sempre estudar conteúdo novo em todos os períodos de estudo. Então, esse é o seu grande erro. Tenho certeza que você faz isso. Você sempre quer ocupar todo o seu período de estudos de 60 minutos, 90 minutos, 100 minutos, 120 minutos com conteúdo novo. Então, esse é o grande erro. Desculpa o termo pouco técnico. Essa é a grande burrada. Quando você, única e exclusivamente se dedica em quase todo o seu período de estudo a aprender conteúdo novo. Por quê? Porque para fixar o conteúdo você precisa repetir, você precisa revisar. Isso aqui eu já disse para vocês. O aluno diz assim, ah, professor, mas assim eu não avanço. E eu respondo, ah, aluno, mas assim você esquece tudo e vai ter que começar a estudar tudo de novo ano que vem. E, desde o começo do edital, muitas vezes o cara percorre todo edital assim, ato contínuo, passa do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2, do ponto 3, do ponto 3, do ponto 4 e nunca revisa. Chega no fim do edital depois de 200 pontos de estudo, ele não lembra do primeiro, não lembra do segundo, talvez ele lembre apenas do penúltimo ou do antepenúltimo ponto. E aí, no ano que vem, quando ele quer começar a estudar novamente, ele faz a doideira de ter que começar tudo do ponto 1, do primeiro ponto edital. Quanta gente faz isso, não é? tá fazendo errado, tá fazendo errado. Então, quem avança rapidamente não se lembra de nada, quem avança rapidamente não se lembra de nada. Por isso que você precisa avançar lentamente para lembrar de tudo que você estudou. Avançar rapidamente dá uma satisfação poderosa, porque você tem a falsa sensação de que está aprendendo tudo em muito pouco tempo, mas é uma sensação falsa. Bom, então é isso. É muito comum pessoas que tentam por 2, 3, 4 anos achar que precisam reiniciar todo o estudo do zero a cada novo ano, a cada nova tentativa. E aí, avança menos ainda porque não conseguiu trazer a matéria estudada no ano anterior para o ano atual, para esse ano de agora. Então, esse tipo de início, esse tipo de reinício, re-re-início, re-re-re-re-início é mais doloroso ainda, porque você tem a sensação que está começando do zero novamente pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez, isso é muito desestimulante. É por isso que muita gente desiste já no seu segundo ano de estudos. Então, no segundo ano, terceiro ano, na melhor das hipóteses, você vai chegar no mesmo lugar que chegou no ano passado, no ano anterior. E é muito comum, muito comum, o sujeito estuda um ano, vai lá e tira, sei lá, 65 pontos numa prova e ele chegou perto de ser aprovado. Ele fala, com um ano de estudos eu consegui fazer 65 pontos, agora, com mais um ano de estudos, eu só preciso de mais 5 ou 6 pontos. Beleza, vou ganhar, vou passar. Aí ele estuda mais um ano. Aí no ano seguinte, o que acontece? Em vez de fazer os 70, os 5 pontos a mais, ele cai para 60. Às vezes cai para 64, 63, ele diminui. Diminui. Por quê? Porque ele só foi estudando matéria nova de novo. E aí o que acontece? Todo aquele conteúdo que fez com que ele tivesse 65 pontos iniciais foi quase tudo perdido. E aí, ele não consegue aumentar os 5 pontos que faltavam para a sua aprovação. Por quê? Porque ele não fez a manutenção daquilo que ele já sabia desde o ano anterior. Porque ele não levou o conhecimento de um ano para o ano seguinte. Então, olha só, tudo bem passar de um ano para o outro. Tudo bem se você vai demorar 2 anos para ser aprovado. 2 anos para ser aprovado é um tempo ótimo. É um tempo legal, excelente, maravilhoso. Mas você tem que fazer isso trazendo cumulativamente o que você aprendeu no ano passado para esse ano. Tá? Bom, muito bem. Então você já sabe como que se faz a revisão das pontas. Agora eu vou explicar para você como você faz a segunda revisão e a terceira revisão. Você já fez o quê? A revisão zero e a primeira revisão. Agora nós vamos para a segunda e para a terceira revisão. Ok? Então aqui, esses retângulos aqui são representações de mais ou menos uns 5 meses. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Cada retângulo desse aqui é uma semana. Então, eu estudei uma semana e fiz a revisão das pontas naqueles horários, naqueles períodos de estudo daquela semana. Então aqui, segunda semana, terceira semana, quarta semana. Então, praticamente 28 dias ou 30 dias aproximadamente. Tá bom? Aí o que você vai fazer? Você, esse retângulo comprido aqui, são dois dias. Você vai parar de estudar coisa nova durante dois dias. Então, não é ficar sem estudar, não. Você vai parar de estudar coisa nova. Então, durante esses dois dias aqui, você não estuda mais coisa nova. Durante esses dois dias, você só vai revisar aquilo que você estudou nos seus últimos 30 dias ou nos seus últimos 28 dias, nas suas últimas quatro semanas. Depois, mais uma, duas, três, quatro semanas. E, finalmente, você vai ter mais dois dias. E nesses dois dias, você vai revisar tudo que você aprendeu aqui nessas quatro semanas aqui em verde. Muito bem. Aí nós passamos aqui, então lá, 28 dias mais dois, 30. 28 mais dois, 30. Então, já passamos dois meses. Certo? Então, aqui agora nós temos a revisão dos 60 dias. Então, aqui são duas semanas. Duas semanas sem matéria nova. Eu sei que é difícil resistir, mas são duas semanas sem matéria nova. Nessas duas semanas, o que você vai fazer? Você vai revisar tudo que você estudou aqui. É assim que você vai fixar. Pois bem, olha lá. Mais uma, duas, três, quatro semanas em vermelho. Aí, dois dias sem estudar matéria nova, fazendo a revisão do que você estudou aqui nessas quatro semanas em vermelho. Depois, mais quatro semanas aqui em verde. dois dias revisando o que você estudou nessas quatro semanas em verde. Depois, mais duas semanas sem estudar matéria nova. Só estudando aquilo que você estudou nesses últimos dois meses. Eventualmente, se sobrou alguma coisa aqui pra trás que você ainda não fixou, não tem problema. A ideia é que você utilize os tempos de revisão para jogar da memória de curto prazo pra memória de longo prazo aquilo que você teve dificuldade de aprender aqui atrás. Então, aqui está de forma desenhada, né? Agora aqui com alguns textos. Olha lá. Aqui, na primeira semana, revisão 1 e revisão 0 em todos os períodos. Revisão 1 e revisão 0 em todos os períodos. Revisão 1 e revisão 0 em todos os períodos. Revisão 1 e revisão 0 em todos os períodos. Aí, nessa barra mais fina aqui, é a segunda revisão. Então, depois de 30 dias de estudos, 30e, você tem dois dias de revisão. Simples assim. Depois, revisão 1, revisão 0, revisão 1, revisão 0, revisão 1, revisão 0, revisão 1, revisão 0 em todos os seus períodos de estudos. Aí, você vai fazer a segunda revisão, tá? Nessa outra barra verde aqui, depois de 30 dias de estudo, você vai fazer mais dois dias de revisão. Aí, finalmente, nessas barras amarelas aqui, são duas semanas de estudos, duas semanas de revisão, após esses 60 dias aqui. E aqui se repete a mesma coisa, com as semanas vermelhas, as semanas verdes, e assim sucessivamente. Estou sendo minucioso para que você saia desse vídeo tendo aprendido algo que tenha muito valor para você. Não obstante, apesar de importante, só isso aqui não é suficiente. Isso aqui é absolutamente fundamental, mas você tem muitas estratégias para aprender ainda, muitas táticas para aprender e muitas outras técnicas para aprender. Então, de novo aqui, na segunda-feira, eu estudei 90 minutos de português e 90 minutos de história. Na terça-feira, eu estudei 90 minutos de francês. Na quarta-feira, eu vou estudar 90 minutos de português. Muito bem, eu começo fazendo a revisão do que eu estudei de português aqui na segunda-feira. Depois, só na sexta-feira que eu vou estudar mais 90 minutos de história. Então, eu começo estudando história, recuperando aquilo que eu estudei aqui, aqui na segunda-feira. Tá bom? Aqui nesse quadro aqui, eu coloquei aqui um horário do sábado para você fazer a revisão da semana sem matéria nova. Então, se você quiser, você pode colocar um pedacinho do sábado, um pedacinho do fim de semana para recuperar tudo aquilo que você estudou ao longo da semana. Tá bom? Mas, isso aqui nem é tão importante agora. O que é importante é que você obedeça, obedeça a aprendizagem das pontas. Aí depois, aqui ó, depois aqui na segunda-feira, 90 minutos de português e mais 90 minutos de história. Então, nesses 90 minutos de português, você vai recuperar aquilo que você estudou, vamos ver, aqui ó, na quarta-feira de português. Na quarta-feira. Então, aqui você começa na revisão de entrada e estudando o que você estudou na quarta-feira. E aqui nessa segunda-feira, você vai estudar 90 minutos de história, não é isso? Pois bem, você começa estudando história aqui, recuperando o que você estudou aqui na sexta-feira. E assim vai. Eu sei que são mais disciplinas para o seu concurso. Se você está no CACD, você tem muito mais disciplinas do que isso, mas esta é a lógica. Essa aqui é a lógica. Se você quiser aprender como fazer o horário, como fazer o ciclo de estudos, aí não dá para eu ensinar tudo aqui nesse vídeo, por mais longo que ele seja. Mas você vai poder aprender tudo isso lá no método Como Estudar, que eu vou te apresentar daqui a pouco. E assim vai. Muito bem. Aí, aqui ó, outra semana, né? Então, tivemos aqui ó, vou voltar aqui ó, primeira semana, né? Assim, ó, então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Então é isso, então ó, você estudou então, então portanto você estudou uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, deu aqui 28 dias, não deu 30 certinho, deu 28 dias. Então você vai pegar aqui dois dias, dois dias, uma segunda, uma terça talvez, não precisa ser necessariamente segunda e terça, se você achar melhor fazer na quinta e na sexta, não tem problema, aqui é você que vai fazer o seu horário conforme a sua condição. Você vai gastar aqui depois dos 30 dias, você vai gastar dois dias, você vai gastar dois dias sem estudar matéria nova e vai recuperar, revisar tudo que você estudou aqui durante esta semana. Tá claro? Não tem segredo, né? Então olha só, aqui é a segunda revisão, essa é a segunda revisão. Após 30 dias de estudo, você vai ficar dois ou três dias sem estudar matéria nova. Nesses dois ou três dias, você vai revisar toda a matéria dos últimos 30 dias de estudo. simples assim. Muito bem, vamos lá agora para o próximo quadro. Olha lá, estou sendo cada vez mais minucioso. Então olha só, então nós temos aqui um mês aqui, mais ou menos um mês aqui, um pouquinho mais, né? Porque tem cinco semanas, depois mais ou menos aqui um mês de novo. E aí o que eu faço aqui? Eu gasto duas semanas inteirinhas, duas semanas inteirinhas, sem estudar matéria nova, só revisando. Aqui inclusive eu posso até, se for o caso, manter o mesmo horário das semanas anteriores. Aqui ó, português, história na segunda-feira, francês na terça-feira, eu nem mudo o horário, nem mudo o horário, ok? Para não ficar muito bagunçado, eu mantenho o mesmo horário, só que, só que eu faço isso revisando, sem estudar matéria nova. A tentação de ir para frente, de avançar, é muito grande, é muito grande. Como você não tem olhos nas suas costas, você não vai enxergar aquilo que você está deixando para trás, tá bem? Então é por isso que você tem que parar, você tem que parar de estudar matéria nova por duas semanas e fazer a revisão de tudo aquilo que você aprendeu nos últimos 60 dias. Essa aqui é a terceira revisão. Então a terceira revisão é essa, após 60 dias de estudo, você vai ficar duas semanas sem estudar matéria nova. Nessas duas semanas, você vai revisar toda a matéria dos últimos 60 dias de estudo. Simples, gente, não tem segredo não tem segredo, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, você tem que revisar até aprender, tem que revisar até aprender. Aí o cara pega e faz 15 revisões do mesmo assunto na véspera da prova, tá? Aí ele acha que aprendeu, porque ele faz a prova ou faz um simulado, mas depois da prova ele esquece tudo. É isso que a gente fez no ensino médio, né? Então não é assim que funciona. A revisão dos estudos e a aprendizagem funciona desse jeito que eu estou organizando para você. Então aqui tem duas sugestões. siga o mesmo horário para não atrapalhar a sua rotina. Ou estude o conteúdo da revisão até encerrar e só então comece a revisão de outra disciplina. Aqui fica a seu critério como que você vai organizar a sua revisão. Eu sugiro, para não bagunçar muito, eu sugiro o ponto 1, ok? Siga o mesmo horário para não atrapalhar a sua rotina. Como é assim, professor? Você não tem um horário ou um ciclo de estudos que organizou as suas semanas anteriores? Pois bem, nessas duas semanas de revisão, você segue o mesmo horário. Só que em vez de estudar matéria nova, você vai estudar matéria antiga, matéria já estudada. Vai revisar matéria já estudada. Para encerrar, vou colocar aqui só o primeiro semestre de 2018. Um exemplo para vocês, para vocês entenderem também que dá para você ser um pouco flexível. Vamos supor que hoje seja 3 de fevereiro. Vamos supor que hoje seja fevereiro de 2018. Então, olha lá, eu vou estudar uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas. Aqui tem um feriado, carnaval. Então, talvez eu tenha perdido aqui os dias do carnaval. Então, eu pus aqui 30 dias aqui. Mas aqui, eu entrei um pouquinho em março, está vendo? Aqui eu entrei um pouquinho em março aqui. E aqui eu coloquei aqui, portanto, três dias para fazer a segunda revisão. Ok, beleza. Aí foi mais uma semana, duas semanas, três semanas. Aí tem outro feriado aqui, que provavelmente é a Semana Santa. Está vendo? Aqui eu estou sendo um pouco mais flexível do que naquele esquema que eu te mostrei com aqueles retângulos. depois eu coloquei aqui mais três dias de revisão. Por coincidência, deu 9, 10 e 11. Aqui deu 9, 10 e 11 também. Pura coincidência, não tem nada, não tem dia marcado, não tem data marcada assim. Aqui, no caso, foi sábado, domingo, sexta, sábado e domingo. Aqui foi segunda, terça e quarta. Aqui eu estava colocando o domingo como estudo, como dia de estudo. Eu sugiro que você tenha um dia de descanso. Então, a partir de abril eu já tirei aqui os domingos dos dias de estudo. Então, tudo isso aqui é critério seu que você vai receber mais alguma orientação a respeito da quantidade de dias de estudo também daqui a pouco. Pois bem, aí eu tenho aqui duas semanas de revisão. Aqui, de novo, tem 21 de abril, feriado, tiradentes, então eu vou perder a sexta-feira. Então, eu coloquei aqui, aqui deu um pouco mais de duas semanas, duas semanas e três dias. Aí, muito bem, mais uma, duas, três, quatro semanas. Aqui eu coloquei, de novo, três dias de revisão de estudos. Depois, uma, duas, três... Aqui já deu três semanas e meia, tá vendo? Aqui já diminuiu um pouquinho porque eu tive outro feriado aqui, esse 31 de maio. O que foi 31 de maio de 2018? Não sei que data que é essa aqui. 31 de maio, não sei que feriado aqui. Talvez o Corpus Christi, né? Corpus Christi. Aqui eu já coloquei mais três semanas, ficou um pouco encurtado por causa do feriado. E aqui, mais três dias de revisão. E aqui começa novamente a... terceira revisão dos estudos. Tá bom? Então, essa aqui é a estrutura básica da revisão dos estudos. Na verdade, eu tenho um webinário sobre a revisão dos estudos que dura mais de uma hora e meia, no qual eu aprofundo tudo isso aqui. E lá no método Como Estudar, você vai ter... Lá no método Como Estudar, você vai ter tudo isso aqui destrinchado, destrinchado minuciosamente, forma um pouco mais lenta, menos apavorada do que aqui, porque, afinal de contas, o nosso vídeo aqui tem que ser o mais curto possível. Tá bom? Então, é isso. Muito bem. Agora nós vamos para a nossa próxima dica. A pergunta que muita gente me faz e que muita gente talvez não tenha sequer me feito, mas que tem essa pergunta na cabeça ali, atordoando essa. Professor Rubens, qual o tempo ideal de estudo? Quanto tempo eu preciso estudar por dia? Quanto tempo eu preciso estudar por semana? Nós temos várias respostas para essa pergunta. Então, a pior resposta que eu gosto de dar para quem quer que seja é essa aqui. Depende. Depende. Mas depende do quê? Pode ficar tranquilo. Você vai ter uma resposta bastante pontual e bastante precisa. Depende das suas condições. Então, vamos ver lá. O tempo ideal é o tempo que você tem disponível. Ok? Fiz o Rubens. Quanto tempo... Qual que é o tempo ideal para eu estudar? Cara, depende de quanto tempo você tem. Se você tem muito pouco tempo, se você tem muito pouco tempo, você tem que aproveitar todo o tempo que você encontrar. Ok? Então, qualquer 15 minutos deve ser aproveitado. 15 não. 10 minutos. 5 minutos. O que você tiver de tempo disponível na fila do ônibus, na fila do metrô, na sala de espera, na fila do banco, seja lá, enquanto você está andando de ônibus, enquanto você está andando de Uber, enquanto você está caminhando, sei lá. Se você tem muito pouco tempo, nós temos que ser realistas. É esse o tempo que você tem. Então, se você não tem, efetivamente, como criar mais tempo disponível para você, o tempo ideal é o tempo que você tem. Então, dessa forma, quaisquer 15 minutos precisam ser aproveitados. Ok? Qualquer tempo disponível que você tiver precisa ser devidamente aproveitado. Não importa se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite. O que importa é que você tem que aproveitar o tempo disponível que você tiver. Professor Rubens, 15 minutos não é pouco tempo? Não é. Se você tem esses 15 minutos, aproveite esses 15 minutos. Mas eu tenho certeza absoluta que se você se organizar melhor, você vai conseguir encontrar pelo menos uma hora, uma hora e quinze, uma hora e meia de estudos por dia. Hoje, que estamos nesses tempos de redes sociais, tenho certeza que você deve se distrair com muita bobagem, muita coisa que é pura irrelevância. Pura irrelevância. Então, se você conseguir espremer o seu tempo de redes sociais, às vezes, se você tira aqui cinco, dez minutos de um banho de meia hora que você toma, cinco, de cinco e cinco minutos que você vai catando ao longo do seu dia, você vai conseguir, vai conseguir reunir pelo menos uns 60, 90 minutos diários. Mas vamos lá. Se você tem mais tempo, se você tem mais tempo, três horas e quinze minutos é um tempo mínimo ideal. Então, se você é um cara que está apertado, seria muito bom que você conseguisse pelo menos três horas e quinze minutos por dia para estudar. Ok? Isso aqui é o tempo ideal. Três horas e quinze minutos é isso aqui, é 90 minutos de estudos, um intervalinho de 15 minutos, depois mais 90. a não ser que eu posso roubar esses 15 minutos se você conseguir estudar 90 minutos de manhã e 90 minutos de tarde, ou 90 minutos de manhã e 90 minutos de noite, ou 90 minutos de tarde e 90 minutos de noite. Então, aí você não precisaria fazer esse intervalo de quinze minutos porque ele já estaria diluído nessa divisão de períodos que a gente fez. Ok? Mas se você tiver esse período de forma contígua, então, seriam três horas e quinze minutos. Esse é o tempo mínimo ideal. Ideal. Tempo mínimo ideal. Também não importa se é de manhã, se é de tarde, de noite, se é de manhã e de noite, de manhã e de tarde, tarde e de noite, não importa. O importante é que esse aqui é um tempo que se usado devidamente, otimizado, adequadamente, ao longo de todo o seu período de preparação, você vai conseguir ser aprovado em concursos dificílimos só com esse tempo de estudo. Ok? Então, seguindo. Agora, se você tem muito tempo, quatro períodos de noventa minutos é o tempo máximo ideal. O que significa tempo máximo ideal? Que aqui é o máximo de aproveitamento que você vai ter. Se você estudar sete horas, essa hora vai ser quase perdida. Se você estudar oito, nove horas, esse tempo vai ser quase perdido. Então, é melhor você utilizá-lo com outra coisa. Eu vou te falar como que você pode utilizar esse tempo remanescente caso você seja um estudante em tempo integral e você tenha, durante o seu dia, sei lá, três horas de manhã, três horas de tarde, três horas de noite, que daria mais ou menos nove horas de estudo. Tá bom? Então, o tempo máximo ideal pra você estudar e conseguir absorver tudo aquilo que você estudou da forma mais otimizada possível é esse aqui, quatro períodos de noventa minutos. Ou seja, seis horas por dia no máximo. Então, vamos ver. Vamos ver. De manhã, noventa minutos, depois um intervalinho de quinze, depois mais noventa minutos. Depois de tarde, noventa minutos, mais um intervalinho de quinze, depois mais noventa minutos. Bom, se você ainda tem a noite pra estudar, aí já foram mais, já foram as seis horas de estudo, não é? Já foram as seis horas de estudo, não foram? Então, já gastaram as seis horas. O que você já tinha que aprender, você já aprendeu. Agora, se você quiser estudar um pouco mais ainda, além dessas seis horas, o que você pode fazer de noite? Você pode revisar aquilo que você estudou. Então, esse tempo remanescente, você revisa, você usa para revisão. Então, se você tem a noite, se você ainda tem a noite para estudar, use a noite para revisar o que você estudou de dia. Ok? Professor Rubens, olha só a minha situação. Eu tenho manhã, tarde e noite, mas de manhã eu não rendo. De manhã, eu sei que eu aprendo muito pouco. Então, você estuda mais de tarde e de noite e de manhã você faz a revisão do que você estudou no dia anterior. Beleza. Ok? Professor Rubens, de tarde é que é o meu desastre. De tarde, na verdade, é o desastre de quase todo mundo. De tarde, então, nós começamos assim, nós temos um pico perto da hora que nós acordamos, ok? Depois, ao longo da tarde, nós temos uma queda, uma queda muito sensível. Depois, no começo da noite, no fim da tarde, no começo da noite, nós retomamos um pouco da nossa disposição. Disposição física, disposição emocional, disposição intelectual, mental. Então, todos nós fazemos uma espécie de J, tá? Sendo que o ponto mais baixo da nossa disposição, de quase que 90% da população, o ponto mais baixo é entre as duas e as 17 horas. Esse é o horário menos produtivo para a grande maioria das pessoas. Então, se você tem os três períodos de estudo, manhã, tarde e noite, talvez seja o caso de você perceber se você rende menos de tarde e fazer as revisões de tarde. Caso você tenha os três períodos de estudo, ok? Aí você vai estudar para valer de manhã, vai revisar de tarde, que é o seu ponto mais baixo e vai estudar matéria nova de novo à noite, tá bom? É uma forma possível de você organizar o seu horário. Professor Rubens, outra pergunta, quantos dias por semana? Seis, no máximo seis dias por semana. Há estudos dizendo para nós que se você estudar sete dias por semana, você não vai ter um rendimento melhor do que os seus seis dias, ok? E se você estuda, quer estudar apenas quatro, mas tem seis dias, você saiba que se você estudar os seis dias, você vai ter um rendimento melhor. Estudar seis dias não vai piorar o rendimento que você teria em quatro dias, não. O que piora o rendimento para um número diferente dos seis dias é para mais dos seis dias. Então, quem estudou quatro dias e quem estudou seis, quem ficou em vantagem foi quem estudou seis dias. Quem estudou seis dias e quem estudou sete dias, quem ficou em vantagem foi quem estudou seis dias. Há estudos muito consistentes que nos dizem o seguinte. Se você estudar, vamos supor assim, cinco horas por dia, mas você estuda quatro dias por semana. Cinco horas por dia, quatro dias por semana. E outra pessoa também estuda cinco horas por dia, mas seis dias por semana. Esse sujeito que estuda seis dias por semana tem um rendimento melhor, aprende mais. Tá claro? O número mágico aqui é o número seis. Depois, outra situação. O sujeito estuda cinco horas por dia, mas ele também estuda seis dias por semana. E tem um outro que estuda cinco horas por dia, mas estuda sete dias por semana. O melhor desempenho está naquele que estuda seis dias por semana. Então, o número mágico é seis dias por semana. Se vocês quiserem aqui uma brincadeira matemática, tá? Então, o número mágico é seis. Não sei se vocês sabem, mas o número seis é o número perfeito. É o número mais perfeito de todos. Por quê? Porque ele tem essas propriedades matemáticas aqui, ó. O número seis é ao mesmo tempo a soma dos seus divisores e ele também é a multiplicação, é o resultado da multiplicação dos seus divisores. Então, seis você divide por um, por dois e por três. Um mais dois mais três dá seis. Um vezes dois vezes três também dá seis. E ele é o mais perfeito de todos os números, porque além de ser a soma e a multiplicação dos seus divisores, os seus divisores formam uma sequência. O próximo número perfeito, isso aqui não cai no CSD não, tá bom? Mas o próximo número perfeito é o número vinte e oito. Por quê? Porque os seus divisores são um, dois, quatro, sete e quatorze. Um, dois, quatro, sete e quatorze. Então, se você somar os seus divisores, você vai ter um, mais dois, três, mais quatro, sete, mais sete, quatorze, mais quatorze, vinte e oito. Tá bom? Então, isso aqui é só curiosidade matemática, isso aqui não nos interessa. O que é importante é o número seis, o número mais o número mais perfeito de todos. Então, seis é o número de horas máximas pra você estudar ao longo do seu dia. E se você tiver mais tempo remanescente, você use para revisar, ok? E se você tiver os sete dias da semana pra estudar, você use no máximo seis dias. Sempre descanse pelo menos um dia da semana. Então, vamos voltar aqui agora pra essa câmera pra continuar explicando pra você tudo o que você precisa fazer pra passar rapidamente no CSD. Agora nós vamos para a nossa quinta dica. Muita gente me pergunta assim, professor Rubens, é necessário fazer cursinhos? A famosa resposta que quase todo mundo que não quer se comprometer vai te dar e que diz e que não diz nada é essa. Depende. De novo depende, né? Depende disso, depende daquilo. Mas a minha sugestão é faça um ano de cursinho, de preferência no início da sua preparação. Aliás, todos os últimos 60 aprovados fizeram algum cursinho em alguma fase, em alguma etapa da sua preparação. Eu, Rubens, eu vou te dar o método. O método como estudar para ser aprovado no seu concurso, no concurso do CSD. E o cursinho vai te dar o conteúdo. E hoje você pode fazer cursinhos preparatórios excelentes de qualquer lugar do Brasil com professores absolutamente magníficos. Maravilhosos. Ser aprovado não é mais um privilégio de quem mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos quais há centros de excelência na preparação para o Instituto Rio Branco. A excelência na preparação agora está na internet, online, para quem quiser e seja onde você estiver. O curso preparatório tem duas obrigações. Oferecer o conteúdo previsto no edital e oferecer conteúdo atualizado. É impossível que você sozinho consiga acompanhar todas as atualizações a respeito de todas as disciplinas que você precisa estudar. Afinal, nós temos disciplinas na área do direito, na área das letras, das línguas, na área da história, na área das relações internacionais e na área da economia. São áreas completamente distintas e a interconexão entre elas, a partir da perspectiva do CACD, é uma interconexão muito específica. Então, você vai precisar de ajuda para interrelacionar todos esses conteúdos, as línguas, as histórias, os direitos, a economia e as questões de política e de relações internacionais. Portanto, repito, é impossível que você sozinho consiga acompanhar todas as atualizações a respeito de todas as disciplinas que você precisa estudar. Quem vai te dar isso é o professor especialista contratado pelo cursinho que tem toda a obrigação de estar a par de tudo que acontece com a sua disciplina. Assim, você ganha o quê? Você ganha tempo e profundidade. É bom lembrar também que, além dos cursinhos, há professores maravilhosos, excelentes, que oferecem as suas aulas de forma individual e personalizada. Assim, você pode escolher os melhores e mais indicados professores do mercado e contratar pessoalmente a sua ajuda na sua preparação. Eu quero lembrar aqui, na verdade, quero apenas ressaltar que o CACD tem duas peculiaridades. A primeira é a existência dos manuais do candidato, e isso ajuda muito. E a segunda é a existência desses professores excelentes que são especializados nas matérias específicas do certame e que oferecem os seus cursos de forma personalizada, sem a mediação dos cursinhos preparatórios. Então, olha só quantas dicas valiosas você já recebeu. Faça um cursinho, ou pelo menos contrate professores para te ajudarem de forma personalizada, tenha um método de estudo, isso é o mais importante de tudo, não espere o edital ser publicado, fuja das apostilas, cumpra o seu tempo semanal de estudo, seu tempo diário de estudos, faça a revisão dos estudos, utilize os manuais do candidato como material introdutório, beleza? Olha só quanta orientação de valor que você já recebeu, tá? E daqui a pouco você vai ter uma surpresa aqui no fim do vídeo, tá bom? Vamos lá. Já estamos chegando no final do vídeo. Pra concluir então, você tem duas ferramentas poderosas para diminuir o tempo da sua aprendizagem e torná-la mais efetiva, mais permanente, mais duradoura para prolongar o tempo do armazenamento do conteúdo na sua memória. O método como estudar, que eu vou te apresentar, e o conteúdo organizado pelo cursinho ou pelos professores da sua preferência. Eu, eu Rubens, eu vou te entregar o método como estudar, ideal e prático para que você consiga receber o conteúdo e fixá-lo da forma mais eficaz e rápida possível, e consiga recuperar tudo que a prova vai pedir de você no momento oportuno. Sem o método, você vai receber uma tonelada de conteúdo, milhares de páginas, centenas de horas, talvez até milhares de horas em videoaulas, e não vai conseguir assimilar todo esse conteúdo, ou ainda vai demorar muito pra processar e fixar todo esse conteúdo, e vai atrasar a sua aprovação e a sua posse. Com o método como estudar, eu vou te ajudar a processar este volume de conteúdo enorme, gigantesco. Então, preste atenção agora. Isso aqui não é uma dica. Isso aqui agora é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Afinal de contas, você está correndo contra o tempo. Todo concurso é uma loteria contra o tempo. É uma prova contra o tempo. Eu já disse que eu acompanho alguns alunos mais de perto. Se você quiser receber tudo que esses candidatos recebem, você pode fazer isso agora, inscrevendo-se no Método Como Estudar. Você vai receber 40 horas de aulas gravadas em vídeo, que poderão ser assistidas quantas vezes você quiser, por um período de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos, e o valor disso costuma ser mil e oitocentos e noventa e oito reais. Você também vai receber o e-book Como Estudar em Sete Minutos, que custa noventa e sete reais. Aliás, o e-book eu vou te dar agora, tá bom? Daqui a pouco você vai ter aqui embaixo o link para você simplesmente fazer o download do seu e-book. Você também vai fazer o DASH. O DASH é o Diagnóstico e Avaliação da sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudo, cujo valor é novecentos e noventa e sete reais. Eu já apliquei o DASH em mais de seis mil estudantes. Quando você se inscreve no método Como Estudar, você tem o acesso privilegiado ao DASH. O DASH é um diagnóstico que, depois de respondido pelo candidato, fornece ao estudante, aquele que respondeu, as seguintes informações. São, na verdade, dez índices de desempenho. O DASH Avalia a qualidade dos seus hábitos de estudo. O DASH Indica os erros que você comete ao estudar. O DASH corrige os erros que você comete ao estudar. O DASH Indica os seus pontos fortes ao estudar. O DASH Reforça e fortalece os seus pontos fortes. O DASH Mede a sua capacidade de aprender. E a sua capacidade de aprender é exatamente a qualidade dos seus hábitos de estudos. O DASH indica o limite máximo de seu desempenho nas provas de concursos. Se a qualidade dos seus hábitos de estudo é três, você vai tirar três no máximo em qualquer prova de concurso. O DASH também avalia o seu uso de estratégias de aprendizagem. O DASH avalia o seu uso de táticas de organização. E o DASH avalia o seu uso de técnicas de estudo. Além disso, o DASH também avalia doze outras dimensões da sua aprendizagem. Esses dez itens que eu falei agora são índices de desempenho. Nós temos doze dimensões de aprendizagem que também serão avaliadas pelo DASH. Finalmente, para você que está se preparando para o CACD, você também terá sessões pessoais comigo. E nessas sessões eu vou te ajudar a aperfeiçoar o seu jeito de estudar. Nós vamos conversar e eu vou te orientar na preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática. Cada sessão pessoal comigo custa quinhentos reais. Nessas sessões você receberá orientações que vão nortear todo o seu estudo. Nós vamos avaliar os seus resultados nos TPS anteriores. Vamos avaliar a sua percepção subjetiva a respeito do próprio desempenho em cada uma das disciplinas. E vamos cruzar todas estas informações com alguns dados objetivos já fornecidos pelas bancas examinadoras. Tudo isso vai virar uma grande fórmula matemática que vai te ajudar a definir a quantidade de horas que deverão ser dedicadas para cada disciplina a partir da sua disponibilidade de tempo. Então, se você tem 20 horas disponíveis ao longo da semana, nós vamos conseguir calcular como atribuir essas horas de estudo a cada uma das disciplinas do edital. Não vai ter nada de filha. Ah, eu acho que uma hora está aqui, uma hora está bom, duas horas está bom. Não. Nós vamos calcular isso, ok? Isso vai ser calculado milimetricamente para você. Você vai receber também o quadro do trelo. Esse quadro vai estar montadinho em conformidade com o último edital publicado do CSD. E a partir dele, você vai poder organizar cada minuto do seu estudo. Poderemos ter até 17 sessões de 45 minutos pelo Skype ou por uma outra ferramenta que nos ajude a conversar pessoalmente. Isso tudo totaliza 8.500 reais só pelas sessões. E se somarmos tudo, já temos mais de 11 mil reais. Mas aqui nesta página onde você está e pelos próximos 60 minutos, você terá acesso a uma promoção com desconto de 990 reais. E por apenas 5 mil reais, você receberá as 40 horas de aulas gravadas em vídeo, que poderão ser assistidas quantas vezes você quiser, por um período de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. O e-book que faz parte desse pacote, eu já vou te dar agora, tá bom? Agora você vai sair desse vídeo com o e-book e também vai ter as sessões pessoais comigo. Tudo isso por apenas 5 mil reais à vista, enquanto o timer desta página estiver correndo ou ainda em 12 parcelas de 487,14 reais. Depois desses 60 minutos, essa promoção relâmpago é desativada, você perde esse desconto dos 990 reais e o valor da inscrição será de 5.990 reais à vista ou até 12 parcelas de 583,59 reais. O valor que você pode pagar agora é apenas uma pequena parte do seu primeiro vencimento após a posse no Itamaraty. E será pago só com a economia que você fará por antecipar a sua aprovação em pelo menos um ou dois anos. E além disso, lembre-se que você vai economizar entre mil e duas mil horas de estudo. Como eu já disse, os valores apresentados também poderão ser divididos em 12 parcelas com juros pagos para Hotmart, que é a plataforma de cursos online mais segura do Brasil e que gerencia o pagamento do método como estudar com segurança total. E se for preciso, a Hotmart aceita que você pague com dois cartões, com boleto, com débito bancário e com Paypal. E finalmente você terá 30 dias de garantia total. Se você entender que o curso não tem valor para você, você poderá pedir o reembolso dos valores pagos. Você terá 30 dias de garantia para fazer isso. Dentro de 30 dias, Hotmart devolve para você todos os valores que foram pagos. Muito bem, agora me diga, quanto vale um ano da sua vida de estudos? Quanto vale para você uma economia de mil ou duas mil horas de estudo? E como diz a sabedoria popular, você sabe, né? Às vezes o barato sai caro. Então, eu espero que você tenha aproveitado muito bem essas orientações. Agora eu vou te apresentar três opções. Não são dicas não, são opções, ok? Você já teve cinco dicas, uma oportunidade e agora três opções. A primeira opção é simplesmente fechar esta página, esquecer tudo que eu te falei sobre a importância do método e apostar na tentativa e no erro. Você vai continuar estudando como sempre estudou, como sempre estudou na escola, depois como sempre estudou na faculdade e finalmente sempre estudando muito e aprendendo muito pouco. Pode até ser que você seja aprovado um dia, mas vai demorar muito, vai demorar muito e as suas chances serão muito reduzidas. A segunda opção é você mesmo tentar criar o seu próprio método, pensando pequenas dicas pela internet, no YouTube, no Facebook, nos sites e fóruns de concurseiros, ouvindo relatos de outros diplomatas que, apesar de terem sido aprovados e serem brilhantes, não são especialistas em aprendizagem, ok? Então, eles estão apenas contando a trajetória deles e você pode querer imitá-los sem garantia de que estejam ensinando um método cientificamente comprovado para você. Ainda assim, você vai gastar muito mais tempo e muito provavelmente vai gastar mais dinheiro até que um dia você também vai conseguir ser aprovado, você vai ser aprovado, mas até lá você também terá desperdiçado muito tempo e muito dinheiro sem contar com o desgaste emocional de ter que lidar com algumas reprovações aí pelo meio do caminho. Finalmente, você tem uma terceira opção e a terceira opção é inscrever-se agora no método como estudar para começar a estudar do jeito certo agora, nesse instante. Talvez você precise apenas de alguns pequenos ajustes, que farão uma diferença hercúlea na sua preparação. Você assume essa terceira opção quando você é o candidato assertivo, que vai antecipar a sua aprovação. Você está decidido a não procrastinar mais e já sabe o que você quer. Você está convicto sobre onde você quer chegar e quando você quer tomar posse no Itamaraty. Para acelerar a sua aprovação, você precisa ser um candidato muito pragmático. Você não quer inventar a roda. Aliás, você sabe que não vale a pena inventar a roda de novo. Você não quer fazer dois, três, quatro, cinco anos de cursinho. Você quer ser aprovado agora. É ou não é? Então você já consegue enxergar o seu nome publicado no Diário do Pessoal da União. Feche os olhos e imagine isso. Imagine você tomando uma garrafa de champanhe ou a garrafa de vinho, daquele vinho especial que você já comprou, deixou aqui em cima da sua mesa, prontinha para ser aberta no dia da sua aprovação. Você já consegue ouvir os aplausos quando o seu nome é anunciado para assinar o termo de posse. Você já sabe até que roupa você vai vestir no dia da posse. Você já sabe que roupa, que sapato você vai vestir no seu primeiro dia de trabalho. Você já sente o cheiro da sua sala no Itamaraty. Você sabe que vai ter que estudar muito. Vai ter que se esforçar. Mas acima de tudo você sabe que dá para fazer tudo isso de um jeito inteligente. Sacrificando-se o menos possível. Sacrificando menos a sua família. Sacrificando menos o seu lazer. E conquistando o seu sonho de forma inteligente, prazerosa e estratégica. Se você quer mesmo ser esse futuro diplomata, você só precisa clicar no botão abaixo. Acreditar na sua competência, alimentar a sua força interior, crescer em determinação, completar os seus dados e começar a estudar com afã, diligência, empenho e zelo. Começar a estudar do jeito certo imediatamente. Agora, você não pode mais ter dúvidas do que você deseja para você. Assim que todo o procedimento for encerrado, eu mesmo vou entrar em contato com você para agendarmos a nossa primeira sessão. E você ainda, se você ainda tiver alguma dúvida, agora mesmo, você pode me chamar pelo WhatsApp. 12-98305-5500 Só que você precisa saber que nesse curso, nessa mentoria que eu dou com sessões pessoais, eu posso ter apenas 20 alunos. E assim que as vagas estiverem completas, eu não terei mais horário para todos os interessados. Aí vai ser aquela confusão do ano passado, com um monte de gente querendo horário e não tendo mais. E daqui a um ano, você vai desejar ter tomado essa decisão agora. É muito comum os candidatos me falarem do seu profundo arrependimento por não terem se inscrito no Método Como Estudar um ano antes. Ah, professor, não teria sido bom se eu tivesse me inscrito ano passado, não sei o quê. Mas essa conversa eu ouço todo ano. E depois que o edital é publicado, sempre tem mais procura pelas sessões pessoais. Mas aí sempre é menos vaga e muito provavelmente as inscrições terão um valor maior também. Então olha só, aproveite agora para se inscrever no Método Como Estudar, para juntos fortalecermos as suas estratégias, as suas táticas e as suas técnicas de estudo. Beleza? Decida pela terceira opção e aperte o botão abaixo para se inscrever agora no Método Como Estudar e em breve nós nos veremos dentro da área de membros do Método Como Estudar. Da mesma forma como em breve nós nos encontraremos online para a realização do nosso primeiro encontro. Aqui embaixo, portanto, você tem o link para responder o questionário inicial da nossa mentoria. Eu falo para você que eu te dou o e-book e para você receber o e-book você só precisa, você só precisa responder ao questionário aqui abaixo, tá bem? Clique aqui, responda ao questionário. Todo esse questionário diz respeito à sua futura preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática, ok? Responda todas as questões dele e após ter respondido todo o questionário, você já pode fazer o download do e-book Como Estudar em 7 minutos, que também vai te ajudar muito para ser aprovado no CSD, beleza? Um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho